Tudo que dá na TV, minha mulher quer fazer, não mede as consequências Fez um tar de topless, quando vi me deu um estresse Perdi minha paciência, por me faltar o respeito Na mulher eu dei um jeito corretivo do meu modo No quarto deixei trancada, quinze dias aprisionada E com ela não me incomodo, aqui não Posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa Minha criação é chuca, a verdade ninguém furta Sou bruto, rústico e sistemático Fim de semana passado, conheci o namorado da minha filha caçula Achei que não deu pareia, tava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo neste relacionamento, eu tive que opinar Sou jeitinho, era roqueiro, não dá certo com o violeiro Nós não ia combinar, aqui não Posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa Minha criação é chuca, a verdade ninguém furta Sou bruto, rústico e sistemático Sistema que foi criado Ver dois homens abraçados Pra mim era confusão Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus, que decepção Mas neste mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não fujo Mas não fujo a minha essência pra mim Isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca A verdade ninguém furta Sou bruto, rústico e sistemático